salve galera bem-vindos a mais um vídeo do canal eu estou aqui hoje com o controle Arcade para Neo Geo do Márcio Lopes o Márcio entrou em contato comigo pelo WhatsApp pediu para fazer para ele o controle do Neo Geo ele tem o Neo Geo em casa e aqui tá o Neo Geo o controle do Neo Geo está pronto e como vocês sabem ele tem o cabo removido então tá aqui com a entrada o cabo vai separado ele pode ligar aí no Neo Geo CD Neo Geo AES Neo Geo MVS que normalmente é a versão console Zed né o pessoal tem feito os consoles Zed aí e esse controle funciona perfeitamente aí vai poder jogar os contras com os amigos aí divertir bastante é com matando saudade dos velhos tempos jogando no produto original não tem nenhum tipo de delay eu utilizo a placa original mesmo sistema do Neo Geo ele tá divertindo aí ele me pediu com a versão dos quatro botões sendo dois em cima dois embaixo e com as cores respectivas então tá aí ligado o ABCD e também o estátio select que no na versão do do AES select você coloca ficha né para colocar o crédito aí no console Zed também o pessoal coloca o select para colocar ficha e o estátio para dar o crédito bom agradeço ao Márcio aí pela compra aí pela confiança em meu trabalho aí e vou embalar aqui agora para enviar para ele agradeço a vocês que vocês que têm assistido os vídeos aí acompanhado o meu canal fica aquele abraço valeu